É motivo de grande alegria receber o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, e retribuir a calorosa acolhida que ele nos ofereceu na visita a Madri em abril do ano passado. Hoje, pudemos comprovar mais uma vez a grande afinidade entre os nossos governos. Espanha e Brasil são duas grandes democracias que enfrentam o extremismo, a negação da política e o discurso de ódio, alimentado por notícias falsas. A defesa da democracia está inevitavelmente ligada à luta contra todas as formas de exclusão. Brasil e Espanha têm registrado episódios de racismo, de discriminação racial e xenofobia, inclusive na área de esportes de grande público. Só um projeto social inclusivo nos permitirá erigir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Brasil e Espanha